A cultura do São João, o forró, a gente, na verdade, é muito forte nessa época, né? Então, o Chico Convelho tá fazendo um bom trabalho, porque tem que levar alegria também para as pessoas, e a gente se sente muito honrado estar aqui numa data do São João. É, seguido e tranquilo, muita segurança, então pode vir com a família que tá em segurança, com certeza. Apreciar também a cultura local, que eu gosto muito do Bumba Meu Boi, da dança portuguesa, do Cacuriá, e a programação tá bem diversificada, que acaba despertando o interesse que a gente possa sair mesmo com uma noite chuvosa de casa para poder apreciar a nossa cultura.